Um mar de carros te esperando aqui na Sempre Mais Veículos, mais de 300 em estoque. E detalhe, gente, venha comemorar a festa junina, porque sexta e sábado a loja vai estar aberta até meia-noite. É isso mesmo, você e a sua família vem pra cá fazer o melhor negócio de São Paulo. Sem dúvida, vem tomar um quentão, comer uma pipoca e fechar negócio, porque a condição é de arrebentar. Vamos lá pra Tigo? Começando aqui, Tigo 2015, por R$ 36.990, completar, Sá. Demais, Tucson. Tucson 2017 GLS Automática Flex, por R$ 53.990. Calce visados com garantia, comprando de procedência, né? Vamos, Kicks. Agora tem uma Kicks 2018, completar, Sá, automática, por R$ 73.990. Gosto assim, vamos lá. E X35 2011, por R$ 49.990, carro impecável. Com certeza, gente, parcela pequenininha você encontra aqui também, olha lá. Onix 2016, a entrada é um sorriso, por R$ 32.990, área e direção. Sorriso é sempre bem-vindo, né, Edir? Com certeza. Vamos lá, Volkswagen. Essa é uma Space Fox 2013, completar, Sá, por R$ 33.990. E esse é a HB20, então? HB20, várias unidades em estoque, a partir de R$ 37.990, tenho também R$ 2018 e R$ 2019, pronta entrega. Demais, outro Volkswagen. Polo iMotion, por R$ 29.990, esse é um 2003 e completo. Preço imbatível, e pra fechar muito bem... New Fiesta Power Shift, por R$ 39.990, esse é um 2016. Viu só, gente? Tá comprando de quem entende no negócio. Chegou aqui, deu um sorriso, vai fechar negócio. A entrada aqui é um sorriso, tô te esperando, corre pra cá, hein? Faça o endereço pra mim. Avenida São Miguel, número 8630, maiores informações, televendas 3443-0100. Gente, vale a pena lembrar que sexta e sábado até meia-noite. Vem trocar de carro é a oportunidade. Isso aí, vem! 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 Vem!